Como todos nós sabemos o Barba Negra é um pirata muito carrasco, porém dessa vez ele de fato passou de todos os limites, e tudo isso porque ele acabou acorrentando a coitada da Bonnie, e o pior de tudo é que a marinha estava prestes a chegar, o que iria acabar resultando na captura dela.